Porque eles fizeram um bom jogo, de fato fizeram. Vamos ver, tem batida, pancada! É aquele dia de dormir tarde, né? A bola vai rolar 11 horas da noite, até uma da manhã. Levantamento, desvio de cabeça! Mulheres atentas ali do Gustavo Gomes, levantando o Soteldo, na direção do toque de cabeça do Herrera! Aí o lançamento, pode ser o último lance do jogo. Pro Paraguai é bom demais ter ele, Ávalos, tá pedindo, Almirão. Serviu, camisa 10, pro Domina, batida e foi embora. Dentro da área tá lá o Carlos Gonzalez, Santos. Pro Gonzalez, cria uma tabelinha, Ramon Sousa, recebeu, bateu! Tá coelhando muito, mas pode ter cansado. As mexidas vão ficar pra daqui a pouquinho. E bola pra área, Córdoba bateu! Bola pra fora. Encontrou, aproximação do Samarino. E levantou pra área, pegou no Alonso. Opa, tem sobra, batida! Gol da Venezuela! Se teve a intenção, enfim, é a posição normal. E ele diz que há o toque no braço, né? Esse gol no lado, vamos ver. Pascoal, Vilha-Santi. Santos, do lado direito. Pires, cruzamento, pro Gonzalez! Romulo, faz uma defesa em dois tempos. Fernando Batista, ele é bem expressivo, né? O rosto dele fala muito. Muito interessante. Soteldo, levantou pra área, cabecinho pra baixo. Chegueira, sobrou Córdoba! Gente, mas que é quatro caídos dentro da área. Que vergonha, né? É, vai confirmar então, vamos ver. Pênalti pra Venezuela! E... Vai pra cobrança! Autorizado, Vondon! Perda direita! Gol! Da Venezuela! Batida perfeita de Salomão Vondon! Ficou animadaço ali o goleirão, um graterol, né? Enquanto isso, a gente revê a cobrança. Carlos Coronel pro lado, bola pro outro. Finesse, categoria, precisão. Bem demais aí o Salomão Vondon, Conrado Santana. Olha a Venezuela! Tá na frente agora? Agora é oficial, né? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri